Fala galera, aqui é o Abotinho do vídeo de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal Swallow the Sea E traduzindo pra português seria Engula o mar Mano, o que vocês pensam num título desse, cara? Provavelmente eu vou ser um bichinho que vai engolir tudo que tem no mar, ficar gigantão E depois engolir o mundo todo Mano, eu não sei nada sobre esse jogo, provavelmente vai ser muito maneirão Então já deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Bora lá, bora jogar pela primeira vez com vocês E esse jogo é recilançado, hein? Que isso, segure a esquerda para se mover Beleza, clique na direita para fazer o dash e esmagar tudo, hein? Beleza, então eu sou essa bolinha aqui Grande bolotinha no mar, hein? Vão pegando tudo aqui, vão pegando tudo aqui Que isso, eu pego isso daqui? Eliminei, bom demais O que tem aqui pra baixo, cara? Não, não, deixa, não vou passar pra lá Então eu tô no mar, eu sou essa super bolotinha aqui E o meu objetivo até agora tá sendo eliminar os bichinhos E engolir, eu tô engolindo os bichinhos no mar Ali melhor não, que tem espinho, né? Daqui eu consigo engolir? Não consigo engolir Aqui, eu bato neles Ó, os espinhos eu não posso bater Pega aqui, pega aqui O que que é esse bichinho aqui? Vai pra cima dele! Morri! Eu morri, o que aconteceu? Eita, rapaz! Eu não posso tentar eliminar ele? Eu vou eliminar ele, cara Ou será que não dá, velho? Ih, eu acho que não dá, hein? Cara, eu não sei se eu tento eliminar esse bichinho Ou deixo quieto, velho Ih, rapaz! Cara, vamos rápido Eu acho que eu não preciso tentar eliminar aquele bichinho Ou eu não sei eliminar ele Ou ele é muito mais forte que eu, né? A gente tem que ter paciência, cara Comecei agora o joguinho Sai fora, rapaz Deixa o bichinho de lado Sai fora, rapaz Sai fora Ih, rapaz, e agora? Nossa, o que que eu faço? Dá pra vir pra cá? Ih, rapaz, eu vou ficar aqui Cara, eu vou tentar bater nele Eu acho que é o único jeito Ou será que eu venho pra cá? Ih, não dá, cara Como que eu elimino esse bichinho? Eu acho que eu tenho que jogar ele nos espinhos, né? Ah, ele tá diminuindo Ué, eu também tô quase morrendo aqui, né? Eu preciso eliminar esse cara, velho Que o objetivo não é eliminar esse cara, velho Morri Deixa eu comer aqui primeiro, antes dele Vou ficar gigantesco Eu quero engolir ele Eu preciso ficar gigante pra conseguir engolir ele Ah, que mais seta Meu besta, cara Como... Mano, eu demorei uma hora pra achar esse lugar, mano Sai fora, rapaz É só destruir aí É bom de ser o besta Sai fora, rapaz O cara só me atrapalha Olha aí essa cobra Olha a cobra, velho Ih, eu não consigo comer Ih, ela vai tirar toda a minha vida Caraca, tem a... A cobra vai eliminar ele Nossa, olha as cobras O que que eu faço, mano? Socorro, cara O que que eu faço? A cobra grudou em mim Como uma parasita, velho Mano, será que eu preciso fugir rápido? Sai fora, cobra Caraca, que joguinho bizarro, mano E esse peixe aqui Ele me elimina também Aqui, aqui, sai fora Aqui, é só destruir aqui Aqui, destrói aqui Boa demais Mano, eu não sei se eu precisava Eliminar aqueles bichinhos Ou só fugir deles Essa super cobra marinha, velho Olha isso Olha isso, mano Tô fugindo de um monte de super cobra marinha, hein Eu tô crescendo Pelo menos o objetivo de crescer Eu tô conseguindo Vamos rapidão Vamos passando por tudo rapidão Foge desses bichão, velho Que? Socorro, velho Me... Aqui Não precisa destruir ali Não, eu morri Começou a... Mano, o que é isso, velho? Como que eu passo nessa parte, cara? Deixa o like E se inscreva no canal Porque eu tô fugindo de um monte de cobra marinha De bicho marinho gigantesco, cara Cara, eu acho que eu preciso pegar o bastante Pra passar por essas barreiras aqui, né? Não, sai Eu preciso chegar a um tamanho o bastante Pra conseguir passar por essas barreiras Eu não sei o tamanho que eu preciso chegar Só sei que eu preciso crescer Ah, eu consigo comer agora Agora eu consigo comer Olha que legal, cara Agora eu consigo comer eles Calma, essa aqui tá forte ainda Aqui Ah, agora eu consigo comer os meus inimigos Que eu não conseguia O cara me matava E agora eu consigo comer ele Que isso, velho? Tá criando um embrião dentro de mim? Cara, algum... Algum... Que isso? Algum ser tá se formando dentro de mim Eu vou virar algum bichinho Eu achei que o jogo inteiro ia ser uma bola Mas... Pelo jeito não Que isso, mano? Que que é isso, cara? Foge Não, não acredito nisso, cara Foge Olha o tamanho do bicho vindo atrás de mim Lascou Por que que eu fui liberar esse bicho, cara? Mano, por que que eu fui liberar? Eu não consigo fugir Eu não consigo fugir Eu tô conseguindo Socorro, socorro, socorro Foge So... Como que eu fui desse cara? Foge logo, mano Caramba, ele tá chegando Foge da super cobra Ah, era no outro lugar Aqui, aqui ele não vai passar Aqui ele não passa Consegui fugir? Que isso, cara? Que jogo complexo, mano Caraca, o cara consegue passar em todo lugar O que que eu faço pra fugir desse cara? Mano, eu realmente não sei o que que eu faço Aqui, era só aqui Agora lascou pra mim Meu Deus Me circulou O cara me circulou Que isso, mano? Vamos rápido Eu vi que tem uma passagem por aqui, ó É aqui Vai logo, vai logo Quebra tudo, mano Os caras tão vindo Foi, 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 foi Fugiu Foge, 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 foge Socorro Foge, foge, foge Consegui fugir Mano, onde que eu tô? O jogo não para nunca É o tempo todo Fugindo de Mano, que jogo frenético, velho Onde será que eu tô, cara? Eu tô num lugar muito bizarro Eu não sei onde que eu tô Se eu tô no mar Eu sei que tá desenvolvendo um embrião dentro de mim E eu não tô entendendo Olha lá, quebrei Que isso? Cara, que engoliu outro embrião Eu tenho que vir por cima aqui? Que que eu faço? Mano, onde que eu tô, cara? Que jogo insano, velho Eu tô de cara com esse jogo De cara, de cara Ó, aqui não dá pra passar Aqui dá pra comer alguma coisa? Não dá Quebrei Como assim? Nossa, tem mais Mano, eu tô vendo Vai nascer algum bicho Alguma coisa vai nascer de mim, cara Olha isso, velho Tem um monte de embrião Algum bicho vai nascer de mim Pega aqui Mano, parece um... É um bebê Alguma coisa que vai nascer de mim Caraca, velho Não tô nem acreditando nesse jogo, mano Que jogo bizarro Que jogo diferente, cara Ó, tem outro aqui Vamos quebrar aqui Quebrou Cada lugar que eu quebro Tem um embrião pra eu devorar Cara, o nome do jogo é Engula É tudo no mar Engula o mar Mas não tem nada a ver com o mar, cara O que tem a ver com o mar, isso? Me digam o que tem a ver com o mar Mas se você tá gostando Espero que você esteja gostando desse vídeo Deixa o like, cara Deixa muito like Porque... Tá nascendo Parece um elefante O que que é isso? Não nasceu ainda? Tem mais coisa pra liberar, cara Meu Deus Aqui, liberou Dá uma super pancada Quebrei Cara, toda vez que passa por tal Muda e fica mais difícil, velho O que eu consigo comer? Consegui Nossa, lá veio o bicho de novo Eu não acredito que esse bicho Tá vindo de novo, velho Que chato Sai fora, bicho Sai fora, bicho Ah, eu consigo engolir agora Essas minhocas Esse aqui eu consigo? Não, esse não dá Esse daqui não tem como Ih, morri Calma, a sorte que volta Come aqui Agora eu consigo comer essas minhocas Elas fogem de mim Agora sim eu tô engolindo tudo no mar, velho Mano, só de dar pra engolir essas minhocas Já é uma boa, velho E é engraçado que elas fogem de mim agora, né? Agora vocês fogem de mim, né? Caraca, velho Eles só tão crescendo Pra cá Vem pra cá Não, não Foge daí Ih, lascou Morri Calma É pra cá, então Eu preciso vir pra cá Eu tinha pegado o caminho errado Aqui, ó É aqui, é aqui Come tudo Agora vai Agora eu vou crescer Não cresci ainda Que que é isso, velho E agora o bichão tá vindo atrás de mim Mano, que medo Que medo, que medo, que medo Cadê aquele bichão? Aqui, velho Aqui, quebra, quebra, quebra Come tudo Pega aqui Finalizei Agora vai nascer Agora tem que nascer Olha isso Saiu Saiu do Da bolota Que que vai nascer Disso, velho Parece um elefante Sei lá Que bicho que é esse Ó, o bichão tá ali Não dá pra fazer nada Não dá pra mexer Não dá pra fazer nada Vamos lá Acabou o jogo? Acabou O jogo acabou Eu zerei o jogo Como assim, velho? Eu zerei o jogo, cara Quase menos 20 minutos de gameplay Acabou o jogo Então, eu era um embrião Que Eu fui lá comendo um monte de bichinho No mar Fui crescendo E nasci E Ao longo do jogo Eu ia correndo de um monte de minhocas gigantescas Caralho, umas cobras marinhas Que isso, cara Essa cobra marinha gigantesca Com cara de humano, velho O orro Eu era o Boros Que é um embrião Que nasceu E se transformou num bicho Tipo um elefante Mas não era um elefante Galera, é o seguinte Se você assistiu O vídeo até o final E viu eu zerando o jogo Comente a nossa palavra secreta Comente embaixo nos comentários Fuja da cobrona Fuja da cobrona Mano, porque eu fiquei fugindo de uma cobrona O jogo todo, cara Se você gostou do vídeo Deixa muito like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E siga no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Me manda mensagem Que responda todo mundo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau 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 Tchau